Amor Ai amor, eu tô aqui pedindo o seu perdão Eu não sabia que doía desse jeito, nossa amor, nossa paixão Foi aí que eu me machuquei, meu amor eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei, meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei, num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 é atração fatal Foi aí que eu me machuquei, meu amor eu sofri e chorei Dei amor pra quem não amei, meu castigo eu já paguei Só Deus sabe o que passei, num momento de solidão Vem matar a saudade que eu quero você pro meu coração Tô querendo tudo em mim, te sentir bem animal Ai, 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 ai É atração fatal